Se você fizer amor E eu sei que você vai me agradecer Se eu pegar você de jeito Se eu te aperto no meu peito Se eu te dou um beijo que eu quero te dar Vou sugar a sua boca Vou beber todo o seu mel Vou fazer você sentir que está no céu Você tem tudo Tudo que eu preciso e que eu desejo Ah, menina, se eu te dou um beijo Você não discorda mais de mim Você tem tudo Tudo de uma fórmula explosiva Juventude e amor em casa viva Que me acende o fogo da paixão Lá, 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 a noite, vai ser impossível você me esquecer, você vai me adorar, depois que me conhecer, e eu sei que você vai me agradecer, se eu pegar você de jeito, se eu te aperto no meu peito, se eu te dou um beijo que eu quero te dar, vou sugar a sua boca, vou beber todo seu mel, vou fazer você sentir que está no céu, você tem tudo, tudo que eu preciso e que eu desejo, ah menina, se eu te dou um beijo, você não desgruda mais de mim, você tem tudo, tudo de uma fórmula explosiva, juventude, amor em brasa viva, que me acende o fogo da paixão, você tem tudo, tudo que eu preciso e que eu desejo, ah menina, se eu te dou um beijo, você não desgruda mais de mim, você tem tudo, tudo de uma fórmula explosiva, juventude, amor em brasa viva, que me acende o fogo da paixão.